ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Operação Malhete prende 42 pessoas na capital, uma delas é suspeita de envolvimento na chacina de julho, quando 37 pessoas foram assassinadas no fim de semana. Interditada, depois de denúncias, cozinha do batalhão da Polícia Militar é fechada. Reforço, o governo entrega equipamentos para combater as queimadas em 12 municípios. Em audiência, vereadores decidem entrar com recurso contra o aumento na tarifa de energia elétrica. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais de 40 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil em Manaus. Uma delas teria participação na chacina de julho, quando 37 pessoas morreram em apenas um fim de semana. Durante seis dias, a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão em todas as zonas da cidade. 42 pessoas foram presas, a maioria por assalto. Nós temos muita reincidência de criminalidade. Gente cometendo muitos crimes de maneira constante. E é esse pessoal que a Polícia Civil e os órgãos de segurança pública, os seccionais, têm ordem para retirar. Investigadores e delegados dos 30 distritos de polícia da capital participaram da Operação Malhete 2. Nós pegamos todos os DIPs, distribuímos os mandados de prisão para que eles desempenhassem essa função. Um dos presos, a polícia acredita que esteja envolvido na chacina que aconteceu no mês de julho desse ano. A participação dele nas mortes foi denunciada por populares. Ele é Rafael dos Remédios Tavares, de 29 anos. Rafael já tem três passagens por homicídio. E a população está ligando insistentemente, informando de que ele havia participado também daquela chacina que ocorreu na cidade de Manaus. O ex-policial militar Milton Souza também é acusado de homicídio. Ele teria matado a esposa e a filha de oito anos. Além de Rafael e Milton, outras sete pessoas foram presas por assassinatos. O empresário do narcotráfico, José Maria Figueiró Gomes, o rei do pó, que estava cumprindo pena no regime semiaberto, foi preso novamente na Cidade Nova, zona norte de Manaus, por policiais federais. Ele foi pego tentando embarcar 220 quilos de cloridrato de cocaína pura, escondidos nos bancos de uma lancha de alumínio. A droga de origem colombiana seria vendida em Belém do Pará e está avaliada em 3 milhões de reais. Figueiró já voltou ao Instituto Prisional Antônio Trindade. Três pessoas foram presas no Terra Nova, zona norte. Elas são suspeitas de vários homicídios aqui na capital. A polícia acredita que as ordens das execuções partiam de dentro do presídio. Marcelo Henrique Coelho de Andrade, de 24 anos, o Rico e Letícia Barbosa Castro, a loura do crime, foram presos na noite de ontem, momentos antes de realizarem outra execução. Um adolescente de 17 anos, irmão de Letícia, foi apreendido. O adolescente, segundo as investigações e as declarações aqui das vítimas, ele ia descer, ia fazer reconhecimento, ia dar o start que a vítima estava lá dentro, para os outros dois efetuar os disparos. Para a polícia, eles eram considerados pistoleiros de elite. Em depoimento, os três confessaram que cometeram pelo menos sete homicídios. O trio praticava os crimes sem mesmo conhecer as vítimas. Esse último serviço foi cobrado um valor de 500 reais. A polícia não descarta a possibilidade de que esses crimes tenham sido ordenados de dentro da prisão. E eles subiam em motos e executavam as vítimas. Recebiam as ordens, não sabiam quem eram as vítimas, só sabiam no momento da execução. Recebiam as ordens e faziam. Normalmente, essas ordens viriam da cadeia, segundo eles nos relataram. Não conseguimos identificar ainda de quem. Mas não descartamos, inclusive, a possibilidade de participação deles em outros homicídios, tendo em conta que nós temos várias apurações em que são ventilados o nome da loura do crime. O homem que seria morto ainda não foi identificado. A dupla foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e associação ao crime. Os dois foram encaminhados até a cadeia pública e o adolescente será conduzido à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Depois de denúncias, a cozinha do Comando Geral da Polícia Militar foi fechada. Sobre este caso, a gente conversa agora ao vivo com o repórter Diego Cativo. Boa noite, Diego. Qual o motivo, então, dessa interdição? Boa noite, Marcela. Olha, a interdição veio depois de uma denúncia e o Ministério Público do Estado solicitou que a vigilância sanitária fosse até o local. Na cozinha foram encontradas algumas irregularidades. A temperatura não estava ideal para os alimentos, a identificação dos alimentos não estava correta, os utensílios utilizados para preparo da comida estavam precisando de uma limpeza e os profissionais não estavam capacitados para trabalhar no local. Vale lembrar que a cozinha, responsável pela cozinha, é terceirizada. E a empresa ainda vai fazer uma análise tudinho para a questão do laudo, como é que vai acontecer, em cinco dias. Um outro ponto é sobre o subcomandante da Polícia Militar, em Manacapuru, o Joel Zelian. Em uma entrevista polêmica em uma rádio local, ele afirmou dando ordens para matar quem trocasse tiros com a polícia e ele ainda afirmou dizendo que todos na cidade eram bandidos. Em nota, a Polícia Militar informou dizendo que o oficial foi chamado até aqui em Manaus para ver, para ser ouvido e ele ainda continua nas atividades em Manacapuru, onde faz todo exercício pela Polícia Militar. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Diego. E o Corpo de Bombeiros do Amazonas ganhou novos equipamentos de combate a incêndios florestais em 12 municípios em situação de emergência. E o governo do estado até já pediu ajuda a outros países para lutar contra o fogo. São 1.112 novos equipamentos de combate a queimadas. O dinheiro, 290 mil reais, veio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas em repasse para o Corpo de Bombeiros. A gente entendeu que havia necessidade da presença do Corpo de Bombeiros de forma mais intensiva nessas áreas, né? Para combater a queimada. E para isso eles precisaram de recursos para compra de equipamentos. Até o momento, 808 incêndios foram registrados pelo Corpo de Bombeiros em todo o estado. O número, considerado alto, levou o governo do Amazonas a pedir ajuda de outros países. Eu estou, portanto, apelando ao mundo que fala tanto sobre a Amazônia, que se preocupa tanto com a Amazônia, com a preservação da Amazônia, então saio da retórica e venho para a prática. Trago aqui os recursos, sejam eles financeiros, sejam materiais. A doação, por exemplo, de dois ou três helicópteros seria espetacular para nós. Abafadores, mochilas costais com bomba d'água, mangueiras e itens de proteção individual estão entre os equipamentos que vão auxiliar bombeiros e brigadistas. Muitas das vezes não tinham equipamento para distribuir também, para trabalhar com os brigadistas no interior. E esse equipamento vai auxiliar no combate a incêndio com os brigadistas nos municípios do interior. Desde o início do ano, o IPAAM já aplicou mais de 8 milhões de reais em multas por incêndios criminosos em vegetação. No dia 3 deste mês, um incêndio destruiu uma área de vegetação em Iraduba. Na realidade, nós temos aí a situação de emergência por 90 dias. O bombeiro já está atuando junto com a defesa civil do estado e do município, junto com os órgãos ambientais, que são parceiros nessa ação. E juntamente com as brigadas municipais que os bombeiros estão treinando e treinaram. Além de Manaus, as cidades de Altazes, Capiranga, Careiro, Iranduba, Careiro da Várzea, Itacoatiara, Manacapuru, Manaciri, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva estão em situação de emergência por causa das queimadas. A SUFRAMA reincidiu um convênio firmado com o estado de 100 milhões de reais para a revitalização e expansão das vias do Distrito Industrial aqui da capital. A decisão publicada hoje no Diário Oficial da União seria por descumprimento do contrato. Na última terça-feira, o Ministério Público Federal no Amazonas já havia recomendado a rescisão em razão de irregularidades no projeto. Uma comissão de órgãos municipais e estaduais decidiu entrar com recurso para cancelar o aumento da tarifa de energia que entra em vigor a partir de domingo. São quase 40% de aumento na tarifa de energia elétrica em menos de um ano. A Comissão de Defesa do Consumidor decidiu em audiência pública entrar com ação judicial para cancelar o aumento previsto para 1º de novembro. Os órgãos de defesa do consumidor chegaram ao consenso que essa ação judicial é uma ação cautelar que vai ser proposta no bojo da já ação civil pública proposta pelos órgãos de defesa do consumidor com relação às bandeiras tarifárias. Atualmente, Manaus tem a segunda maior tarifa de energia elétrica do país. O total de aumentos em 12 meses chega a 62,5%. E até o momento, as justificativas não convenceram os órgãos que defendem o consumidor. A equação não fecha para o consumidor, que tem um serviço mal prestado e ainda tem que pagar um reajuste de praticamente 62% nesse último ano. O novo reajuste varia de 39,1% para residências e 42,55% para grandes indústrias. O que nos parece é que é uma nítida retaliação à ação civil pública que recentemente foi ingressada pelos órgãos, que foi exitosa. Nós temos aí uma liminar que suspende a cobrança da bandeira tarifária. O PROCON diz que o valor cobrado é abusivo para os cerca de 900 mil consumidores. Em menos de três dias, as linhas de reclamações ficaram congestionadas. Hoje, o telefone não parou até agora. As mídias sociais, o WhatsApp, o Facebook, a população exigindo que a gente vá para a rua. A Comissão de Minas, Energia e Aneel devem justificar o percentual de aumento na tarifa de energia elétrica aqui no Amazonas. Para hoje é só, você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Tem também o nosso número do WhatsApp. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho